Está aqui na tela da TV que mostra você na audiência qualificada da TV Franca, a TV, é claro, no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Aliás, quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, vem junto com a gente também em nossa página do Facebook. É claro que hoje tem entrevista mais do que especial. Aliás, o JR23 sempre traz alertas importantes. Eu não canso de falar em relação aos golpes. Afinal de contas, pessoal, hoje em dia, todos nós estamos praticamente dependentes disso aqui. Tudo que se faz é para informação, é para movimentação bancária, é através do telefone. E também, pelo próprio telefone, nós temos aí os e-mails. Aliás, para você ter uma conta, para o smartphone funcionar, você tem que abrir uma conta de e-mail. E não é que os criminosos estão fazendo agora vítimas clonando e-mails. Para falar sobre esse assunto, eu recebo, mais uma vez aqui, no JR23, a Eliane Macedo, que é presidente da Sescofran. Eliane, boa noite, mais uma vez, obrigado pela participação. E agora é um alerta extremamente importante, porque qualquer um pode ser vítima, né? Boa noite, boa noite para você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, passando essas informações tão importantes. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Sim, é muito importante a gente esclarecer sobre essa situação dos golpes por e-mail. Como é que funciona essa clonagem de e-mails? Como que eles fazem? Ó, sinceramente, são pessoas que não têm o que fazer da vida. São pessoas altamente inteligentes, ela consegue clonar o seu e-mail, aí ela manda um e-mail para uma pessoa próxima, ela consegue buscar todos os seus dados, todos os seus contatos, e com isso ela começa a jogar informações para que aquela pessoa que cair, ele dá, digamos, dá atenção, e aí ele começa a buscar informações e finaliza acabando de passar um golpe. Bom, isso tanto para o cidadão comum, né, como a pessoa jurídica, no caso a empresa. No caso das empresas, a situação é mais alarmante ainda, né? Isso. Nas empresas, nós temos o problema de, muitas vezes, os hackers conseguirem roubar, né, entrar no nosso servidor e buscar nosso banco de dados, e solicitando aí um resgate, né, dessas informações. Muitas vezes os preços são altíssimos, tem empresário que às vezes não consegue nem pagar. De nada, a pessoa física, muitas vezes eles mandam um boleto falso. Você tem lá uma conta da Claro, uma conta de algum banco, eles vão lá e te mandam um boleto, por quê? Ele já conseguiu anteriormente buscar as informações que você recebe no seu e-mail. Então, ele já sabe que você tem uma conta no banco X, que você recebe uma conta de uma operadora de telefone, pelo telefone também. Então, ele vai conseguir fazer isso. Eu mesma, até é ruim de falar, né, mas eu já caí num golpe do outro. A pessoa me mandou, eu verifiquei, fiz o pagamento, era um boleto de uma operadora de telefone que eu estava esperando, e aí eu vi, fui lá, paguei. Passado um tempo, eu recebi a notificação que eu não tinha pago. Eu falei, não, mas eu paguei. Quando eu fui verificar o comprovante de pagamento, realmente estava lá que eu tinha feito o pagamento para uma pessoa e você não consegue ir atrás, porque geralmente são contas digitais e essas contas digitais muitas vezes não conseguem ser rastreáveis. Então, quando for fazer um pagamento de boleto, antes de você finalizar o boleto, verifique para quem você está pagando, se o valor está correto, se aquele código de linha está tudo correto também. Porque às vezes, hoje, nós estamos correndo tanto, tanto, que a gente não percebe, faz as coisas muito no automático. Então, é muito importante mesmo a gente tomar cuidado na hora de fazer um pagamento de qualquer boleto. E por mais que a gente esteja acostumado e preparado com a tecnologia, como os contadores, por exemplo, que trabalham com uma infinidade de números e de boletos, de cobranças, de impostos, de atualização que não para. É tanto o I que tem no Brasil que a gente até cansa só de imaginar. Mas é claro que a Sescofran agora tem feito, e está usando as suas redes sociais, feito um trabalho importante. E aqui, no JR23, a gente abre essa oportunidade também para esclarecer. Nós temos, inclusive, algumas imagens, enquanto a Eliane vai falando com a gente. Eliane, porque, na verdade, é aquilo que você falou. Todo mundo sabe que tem os golpistas, mas é um vacilo só, e aí já cai no golpe, né? É, um pequeno vacilo. Ele consegue simplesmente clonar o seu telefone, clonar a sua conta. Tem muitos golpes agora do WhatsApp que eles pegam e começam a mandar pedindo dinheiro. Mãe, eu estou em tal lugar, meu telefone quebrou, me manda dinheiro. Então, assim, eles estão cada vez mais inteligentes, né? Eles pegam várias situações. O principal é você não abrir e-mail. Quando você chega a receber um e-mail te cobrando, ah, você está sendo um processo na Receita Federal, você tem um processo na Justiça Federal, não, não abre esses e-mails, porque são vírus que estão ali dentro daquele arquivo. Quando você abrir esse e-mail, automaticamente o vírus vai ser instalado ou no seu smartphone ou no seu computador. E aí, durante a noite, eles fazem uma festa em todas as informações que você possui. Bom, e é claro que vocês já alertaram todos os escritórios, né? Para todo mundo ficar ali, ó, de olho vivo, mais atento para orientar, principalmente, aqueles que são os clientes, né? Que são as empresas. De repente, o empresário, ele tem, né? Ali na correria do dia a dia, recebe, procura o contador que vai estar informado. E é como eu sempre digo, né, Eliane? Na dúvida, não paga nada. Na dúvida, não paga. Porque depois que paga, aí já foi, né? Na dúvida, não paga. Olha, principalmente quando você abre uma empresa, ou você abre o MEI, ou você abre uma empresa, existe um cadastro, que esse cadastro seu é disponível, né? Em todos os sites. E aí, em sites da Receita Federal, tudo mais. Então, a pessoa consegue saber, aquela empresa, ela tem seu endereço, ela tem seu telefone, ela tem tudo. O que ela faz? Ela formula lá um nome bonitinho, lá, sei lá, um nome estranho, joga lá um boleto para você, que se você não pagar, vai ser protestado. Então, tomar cuidado. Na dúvida, não paga e pergunte para o seu contador. Porque você, com certeza, seu contador, seu advogado, vai conseguir te orientar referente a um e-mail desse. Quais os canais? Tá certo. Só vamos passar aqui quais são os canais, né, de contato aí da Sescofran? Sim, por favor. A Sescofran pode falar no 3723-6614, que as meninas estão lá, caso precise de algum contador próximo à sua empresa, elas já vão te passar uma lista de contadores para você estar procurando. A Sescofran mesmo, ela não responde. Ela vai direcionar você para um profissional habilitado. Muito bacana. Eliane Macedo, presidente da Sescofran. Mais uma vez, obrigado. A gente só tem que agradecer, porque as informações são sempre muito importantes. Elas servem de alerta, de instrução para todos. Para o cidadão comum e também para aquele que é empresário. Valeu, viu, Eliane? Muito obrigada. Uma boa noite. E muito obrigada também pela oportunidade de estar aqui novamente, passando várias informações para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Obrigado aí, Eliane. E o JR23, ele continua, mas a gente só faz mais uma paradinha. É coisa rápida, coisa de um minutinho. Já, já tem mais informações aqui no JR23. Não saia daí.